Bom gente, algumas pessoas dizem que não conseguem entrar no aquarismo, não conseguem participar do aquarismo, desse hobby tão bonito, porque ou é muito caro ou porque não tem espaço em casa para se colocar um aquário. Então com o RS300A cai realmente essa desculpa para todo mundo. Ele é um aquário pequeno, o preço de manutenção é praticamente nada e nós vamos fazer o unboxing desse aquário para que a gente possa conhecer um pouco melhor e ver como ele é muito bonito. Os aquários industrializados, eles são aquários que tem realmente um acabamento bastante diferente e vale a pena você ter em casa. Ok? Então vamos fazer o unboxing desse aquário. Eu vou reposicionar aqui a câmera e a caixa para que a gente possa visualizar de uma forma melhor. Bom pessoal, então vamos fazer o unboxing desse aquário. Eu vou abrir ele por baixo para que a gente possa suspender a caixa e não danificar nada. Então eu vou cortar aqui por baixo, cortar a fitazinha aqui por baixo, tirar o lacre. Ok. Ele vem realmente muito bem embalado. A RS tem essa preocupação com a embalagem. Então agora vamos subir a caixa. Ele está de costa para vocês e de frente para mim. Pronto. Essa seria a posição correta. Vamos levantar aqui o plástico. Cuidado para não quebrar nem arranhar. Beleza. Vamos guardar o plástico aqui um instantinho. Então está aí o RS300A. Olha só. Ele é um aquário de 20 litros. Um aquário de 20 litros. E ele tem uma grande vantagem. É um aquário industrializado. É um aquário que já tem filtro, já tem iluminação. Tem um acabamento bem diferenciado. Você pode observar aqui. Ele tem a frente boleada. Não é aquele vidro emendado, né? Que é o aquário comum. Arredondado aqui. A frente arredondada. Isso dá um campo de visão para quem está observando o aquário de frente bem melhor. Então ele fica muito bonito. Ele é muito fácil de ser instalado. Ele, na verdade, não tem muito o que fazer. Aqui, essa parte aqui interna. Nós temos a tampa. A tampa com essa partezinha aqui, que é a luminária. Inclusive, tem uma vantagem nessa luminária, que ela vem com lâmpadas brancas. Vem LED rosa e LED azul. Essa partezinha aqui é a parte de entrada de alimentação. Você fechou aqui. Vai botar a alimentação. Não precisa abrir a tampa toda. Basta abrir esse pedacinho aqui e você já pode colocar a alimentação do peixe. Então aqui, o filtro. Olha só. Bem legal. O motorzinho puxou a água de cá. A água vem. E é jogada aqui em cima dessa cuba aqui. Qual a vantagem desse tipo de aquário? É o tamanho dessa cubazinha aqui. A cubazinha dele é quase do tamanho do aquário inteiro. Então, gente, isso aqui faz com que eu possa aproveitar toda essa partezinha aqui de cuba e colocar mídias. Posso colocar diversos tipos de mídias aqui. Dependendo da minha fauna, da minha flora. Então eu posso adicionar as mídias aqui. Ela vem com a bandejinha aqui para colocar as mídias por cima. E o local para colocar o perlon, colocar a cerâmica, colocar o carvão ativado, zeulita e outros tipos de mídias aí. Se você for comparar um filtro pequeno, não teria esse espaço todo para que você colocasse as mídias filtrantes. Essa é uma grande vantagem desse tipo de aquário. Ele vem com dois cabos, tá? A ligação é independente. Ligação de motor e a ligação da luminária. É independente. São cabos independentes. Você passa aqui pelo cantinho direitinho e faz a ligação. Eu vou ligar aqui só a luminária para que a gente possa ver se ela acende bem. Então eu vou desenrolar aqui. E vou dar uma ligada na luminária para a gente ver ela trabalhando. Ele tem um lugarzinho aqui atrás, ó. Aqui atrás tem um local onde você vai passar os cabos, tá? Você passa por baixo aqui do plástico e passa o cabo por aqui. Fica tudo bem legal. Bem montado. E aqui eu vou ligar a luminária. Luminária ligada. Olha lá. Ó, muito bom. Olha como é forte, gente. É bem forte. O fundo dele é azul. Olha lá, ó. Refletindo. O azul. É realmente bem forte. É bem interessante esse aquário. Você que quer fazer um nano plantado, é um nano de ciclídeos, para botar um ciclídeozinho, dois, pequeno. Ou até mesmo um nano marinho para um palhacinho, vai ficar muito bom. O filtro dele aqui, ele vem com o canozinho aqui de subida da água. Você encaixa aqui. Encaixou aqui. Desceu. Está pronto. 20 litros, muito elegante, pequeno, cabe em qualquer lugar. Por ser um aquário pequeno, ele não vai fazer muito peso. Tá? Então, está aí. Se você não tem tempo e nem espaço para ter um aquário grande, está aqui a opção. O RS300A da RS Electrical. Ok, pessoal? Deixa aí o comentário de vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários aí, que eu vou respondendo. Assim que eu for observando a demanda aí de vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí um like. Inscreva-se no nosso canal. Ativa aí as notificações. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.